Eu vou mostrar para você como fazer uma verificação rápida aqui com o Windows Defender para poder ele avaliar aqui os seus arquivos para ver se não tem nenhum vírus, ok? Bom, você vai aqui na lupa, pera aí, deixa eu tirar aqui a imagem, pera aí, vou arrastar essa imagem aqui para cima aqui, aí para que você possa ver que eu vou nessa lupinha que aparece aqui, tá vendo? Digite aqui para pesquisar, eu clico e eu vou em, eu digito Windows Defender, quando eu começar a digitar Windows Defender, vai aparecer aqui, configurações de segurança do Windows, eu vou clicar exatamente aqui deixa eu agora voltar com a imagem, senão vai atrapalhar a visualização, aí, beleza aqui entrando em segurança do Windows, eu vou ter proteção contra vírus e ameaças eu vou clicar exatamente aqui em cima e veja que aqui, ameaças atuais, aqui aparece as verificações que ele fez a última verificação foi dia 28, aqui o horário e aqui mostra a quantidade de arquivos verificados então se eu quiser fazer uma verificação rápida, eu vou clicar aqui em cima e ele vai começar a verificar ele vai olhar, aqui vai aparecer ameaças atuais, ele vai olhar todos os arquivos do seu computador está verificando aqui para mim aqui o tempo restante estimado da verificação aparece aqui, mas na verdade não é bem acima, parece que 23 segundos mas você vai ver que vai só aumentando ele vai fazer a verificação rápida aqui não demora tanto, mas demora assim um pouquinho, talvez uns 5 minutos vamos aguardar e quando terminar eu volto aqui para falar com você então quando termina, olha aqui ó proteção contra vírus e ameaças, ele manda aqui uma notificação resultados da verificação o Windows Defender verificou o dispositivo nenhuma ameaça encontrada então não aparece aqui nenhuma ameaça no caso se tiver alguma ameaça ele vai mostrar o que você deve fazer as ações que você deve tomar então muito obrigado eu só queria mostrar isso aqui para você gratidão, até o próximo vídeo